Fala aí galera, beleza? Tenho pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3, galera. Seguinte, né? Antes da gente começar, vocês lembram que no último vídeo eu tinha comentado que eu ia trazer, assim... Intercalado o Black Ops 2 com o Black Ops 3, né? Só que eu tô com uma ideia um pouco diferente e o áudio do jogo tá alto, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Quero o HVK. Então vamos lá, né? Eu vou acabar intercalando os vídeos de Black Ops 2 e Black Ops 3, beleza? Espero que o áudio não fique muito alto pra vocês, né? Porque é bom escutar uns passos, né, velho? Tem que escutar, não tem jeito. Deixa eu ver, já tem gente pra cá? Sempre vem gente ali, né? Opa, caraca, velho. Que isso? Tá rolando autostiro. Boa! Uh, lá... Que viagem é essa, velho? Eita porra, mano. Vambora. Opa, tem aqui? Faleceu. Opa, aqui tá de boa. Ai! Morreu. Vem! Vem! Oi, tem atrás, tem atrás. Pega, velho. O cara tá aqui dentro. Será? Tá, não. O que viajar é essa, velho? Calma. Muita calma nessa hora, hein? Vamos com o... Ui! Mentira, o minimapo avisou, mano. Ó. Ah, velho. Que mentira. O duro que a KN é muito forte, né? Olha isso! Ele tava mirando e... Tirou, né? Puxou pro hip-fighter. Boa! Corre! É só pegar a agilidade aqui, ó. Beleza, tão vindo. Ui! Cuidado, velho. Aqui, ali não vai dar. Ele já tá armado, né? Opa! Tá, porra! Isso! Cuidado, tem mais. Eu sabia que... Nossa, mas lavou a hard ali, hein? Eu sabia que tinha mais, velho. Escutei. Por isso que é bom jogar com áudio bem alto, né? Você consegue escutar os passos. Coisa que era um pouco mais complicada no Black Ops 2. Ih, é amigo. Beleza. Calma. Tão tudo lá, hein? Bora. Olha! Será que morreu? Nossa, velho. Outro vacilo jogando de KN. Pelo visto, a KN vai virar a N94, né? Que isso? Ah, fala sério, mano. Os caras vão ficar camperando, sério. Opa. Vambora, vambora. Isso, tem mais, tem mais. Boa. Nossa, velho. Isso te assina, hein? Isso te assina. Oh! Cara, se eu mandasse uma lança gravitacional, ali eu levava os dois. Mas fomos bem, né? Foi uma boa investida. Todo mundo vindo aí, ó. Olá. Boa. Tô começando a gostar dessa arma, hein? Foi. Ô, velho. Cuida das costas, hein, vacilão. Morreu. Boa. Será que tem mais? Ah, velho. Tinha um mula atrás, gente. Tinha um mula atrás. Vamos ver. Tá indo bem. Deixa eu ver. Bem mais ou menos, né? Na verdade. Mas tá sendo bom pra pegar o jeito. Olha isso, mano. Ô. Ô, Black Ops. Me ajuda aí. Boa. Que susto. Sai, vacilo. Nossa, velho. Ô, tem um cara aqui, hein? Boa. Já tem mais? Pô, os caras ficam se travando tudo, velho. Pode ser o lag também, né? Mas isso não ajuda. Reps. Sim, rapaz. Ante-air inimigo no ar. Radar desligado. Sim, rapaz. Boa. Tem outro. Ai, acabou. 12 e 8, né? 12 e 8. A gente mandou vir legal, galera. Vejo vocês no refeitório. Como assim, velho? Vai ver no refeitório o quê, rapaz? Vamos lá, né, galera? Duas partidinhas pra manter a tradição aqui, né? Do nosso grande Black Ops. E como eu tava falando, né? Agora aqui tá menos barulho. Pra um bando de obsoletos. Muito bizarro, né? Talvez em inglês seja menos, né? Menos bizarro essas falas. Mas enfim, a gente vai intercalar. O que eu tava pensando era o seguinte, né? Como teve muita... Muita... É... Ideia, entre aspas. Muita sugestão diferente de arma que eu vou fazer no Black Ops 2. O Gold, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai variar. Vamos fazer duas armas ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser bacana porque... Inclusive fica menos chato pra mim que vai estar jogando, né? Não precisa ficar jogando sempre com uma arma. Então, além dos vídeos do Black Ops 3, né? Os mata-mata, enfim. A gente vai fazer o... Uma arma que vai ser a escaragá. A maior grande maioria queria escaragá. Alguns falaram que é muito fácil conseguir escaragá. Isso é bom. Tendo em vista que a gente vai fazer duas armas, né? E a segunda, galera? Eu vou deixar pra vocês... A escaragá já tá decidida, hein? A segunda arma que vai intercalar, então, vai ser... Um vídeo de uma. Um outro vídeo de outra. Certo? Então... Deixa eu escolher aqui. Mais uma. Beleza. Boa. Então, no primeiro vídeo que eu fizer da escaragá, vocês já deixem nos comentários qual que vai ser a segunda arma, né? Pode ser... Tinha gente que tinha falado... Sniper. Pode ser também Sniper, né? Então, a escaragá já tá fora, né? Da disputa. Da disputa. Então, qualquer outra arma, já que eu vou fazer um assalto, talvez seja interessante de outra classe, né? Talvez uma sub ou uma escopeta, quem sabe? Escopeta é da hora. Eu sei que a galera curte. Apesar de ser um pouquinho apelona, né? A tal da Remington. Mas vamos lá. Vamos jogar com a HVK de novo? Boa. Isso aí, hein, velho. Esse mapa aqui eu não curto muito não, hein? Não faz muito o meu estilo, mano. Cara, tá um calor aqui, rapaz. Acho que tá... Tá meio calor no Brasil inteiro, né, mano? Aí eu vacilei. Eu não conheço o mapa direito também, né? Tem isso. Joguei pouquinho, né? Ui, caraca. Cê é louco, bicho. Dá pra gente passar aqui? Não. Uh! Olha! Boa! Cara, aqui, acho que é spawn deles, hein? Eu falei... Nossa, eu sabia, velho. Mas tava na cara. Pô, mas que spawn ruim desse do Black Ops 3, hein? Porra. Muito fácil de marcar, velho. Que isso? Vacilão. Tem o cara aqui. Matou, matou, matou. Opa, tem cara vindo aqui, hein? Boa. Ô, cara aqui. Isso, tem mais. Cadê? Boa. Tem mais aqui pra direita. Boa. Caraca, velho. Tamo prevalecendo, hein? Morreu. Calma. Lá? Certeza. Ou lá, né? Ví. Cuidado, velho. Boa. Ui, que susto, mano. Vamos lá que os caras tão aqui, hein? Ai, caraca, rapaz. Nessa partida não foi muito de raiz, hein? 6 barra 3, a gente entrou no final, né? É uma pena. Ô, essa mira é interessante, hein? Mas a primeira partida valeu, né, galera? Vamos lá. Começar a dar um gás também no Black Ops 3. Uma baixa não vai nem ver a placa. Olha a camuflagem da galera, velho. Que coisa absurda. É, camuflagem não é, né? Nunca, porque... Quase... Quase não é chamativo. Mas estão sendo aí, né, galera? Espero que tenham gostado. Como eu expliquei, né? Aproveitar, lembrando, né? Tava quase esquecendo. Um salve pra galera do grupo do Noob Clown lá no WhatsApp, beleza? A galera tinha pedido, então o salve tá mandado. Como eu tinha explicado, né? Vamos intercalar aí as duas classes. Que a gente vai pegar Gold no Black Ops 2. Junto com os vídeos do Black Ops 3 também aqui no Xbox One. Maravilha? Então, galera, um abraço. A gente se vê na próxima. Falou!